Semelhança de triângulos complicados, parte 2. Vejam como é fácil resolver. Qual a importância de aprender a semelhança de triângulos complicados? Por quê? Porque, hora por outra, vocês vão precisar resolver e eu vou ensinar aqui a vocês a maneira fácil como fazer isso. Então, você tem um triângulo desse tipo aqui, digamos que pode ser até em um concurso que vocês vão prestar. E aí, agora, como é que vocês vão se sair desse enigma? Olá, pessoal! Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Carlos Rhodes, de volta para o meu canal. Então, vamos lá! Muita gente, pessoal, quando vê um triângulo como esse aqui, ele deseja resolver, mas às vezes fica em dúvida como resolver. E existem muitos métodos aí no YouTube, onde eles dizem, você pode pegar um lado, dobrar o outro lado, você faz rapidinho. Mas lembre, pessoal, esses métodos que estão desenvolvendo aí no YouTube não são para triângulos complicados como esse que eu estou mostrando aqui para vocês. São triângulos que, no mínimo, você vai ter aí um ângulo de 90 graus. E você olhando aqui, nenhum desses aqui tem 90 graus. Então, por isso que eu aconselho a vocês a resolverem dessa maneira aqui, como eu estou ensinando para vocês. Vejam como é fácil. Dado esse triângulo ABC, com essas medidas, vamos achar quanto mede esse segmento de C até M, que ele quer que é o X, e esse segmento de A até M, que é Y. Primeira coisa que vocês vão fazer aqui é o seguinte, vocês vão numerar os triângulos. Então, eu vou chamar isso aqui de 1 e esse aqui de 2. Ou você pode chamar esse de 2 e esse de 1. Não importa. Agora que vocês já assistiram aí o vídeo da parte 1, quem não assistiu, aconselho, vai estar aqui no card, para vocês dão uma olhada nesse aí da parte 1. E aqui diz o seguinte, mesma maneira, você vai fazer uma proporção, que é a igualdade, nesse caso, entre 3 razões. Por que 3? Porque um triângulo tem 3 lados. Na parte superior, eu vou colocar aqui tudo que for ligado ao triângulo 1. E na parte do denominador, tudo que for ligado ao triângulo 2. Aqui, na primeira razão, eu vou colocar sempre o primeiro tracinho e o segundo tracinho. O que quer dizer com isso? Eu vou botar aqui a medida do lado do triângulo, que fica entre o primeiro traço e o segundo. E nessa segunda razão aqui, que fica no meio, sempre eu vou colocar o lado do triângulo, que está entre o primeiro traço e o terceiro. Nunca muda isso, pessoal. E aqui, na terceira razão, eu vou colocar sempre a medida do lado do triângulo, que fica entre o segundo e o terceiro traço. Vamos observar os triângulos e sair colocando. Vamos colocar primeiro o triângulo número 1. Olha só, o triângulo 1 é esse aqui. Então, eu tenho aqui, qual é a medida entre o primeiro e o segundo traço? Aqui está o primeiro traço do ângulo, esse ângulo aqui, e o segundo traço, que é esse aqui, esse outro ângulo. Qual é a medida desse lado que está aqui? 6. Eu fui e coloquei 6. Agora, eu vou olhar qual é a medida do lado do triângulo que está entre o primeiro e o terceiro traço. Então, entre o primeiro e o terceiro traço, a medida do lado do triângulo é esse aqui, qual é a medida do lado do triângulo que está entre o traço 1 e o traço 2? Da mesma maneira, eu vou fazer para o triângulo 2, só que colocando aqui embaixo todos os dados. O triângulo 2 é esse aqui. Qual é a medida do lado do triângulo que está entre o traço 1 e o traço 2? Entre o traço 1 e o traço 2, a medida do lado do triângulo é quem? Y. Vou agora procurar qual é a medida do lado do triângulo que está entre o primeiro e o terceiro traço. Entre o primeiro e o terceiro traço, é esse lado aqui que vale quanto? 8. Agora, eu vou procurar qual é a medida do triângulo que está entre o segundo e o terceiro traço. Então, aqui, entre o segundo e o terceiro traço, eu tenho 4,5. Então, coloquei aqui. Depois que você preenche essas razões, agora é só vocês montarem a proporção. Você vai pegar uma das incógnitas, uma razão que tenha incógnita, e vai comparar com uma razão que tenha só números. Então, vou fazer 6y, vai ser igual aqui, o amarelinho, a 4,5 sobre 4,5. Coloquei aqui. Depois, eu vou pegar a outra razão que tenha a outra incógnita, e vou comparar sempre com aquela razão que tenha os números, que é essa aqui. Coloquei aqui. Agora, é só resolver. y vai ser igual... Aqui está multiplicando y, passa para cá dividindo. E esses dois t multiplicam. 6 vezes 4,5 vai dar 27. E 27 dividido por 4,5 vai dar 6. Vamos achar a medida x. x vai ser igual... Aqui está dividindo. Aqui está multiplicando. Então, esse aqui não vai alterar, vai ficar aqui mesmo, não vai influenciar. Agora, esse aqui, o que acontece? Você vai multiplicar. 8 vezes 4,5 vai dar 36. E agora, é só dividir. 36 por 4,5 vai dar 8. Logo, as medidas procuradas são x é igual a 8 e y é igual a 6. Então, se você ainda não é inscrito em meu canal, aproveite já e se inscrever para não perder nem esse vídeo, nem um outro. e deixe o like para fortalecer o canal. Era isso que eu tinha para falar neste vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu subo o vídeo aqui em meu canal todos os dias às 19 horas. Fui, pessoal. Até a próxima.